É capaz da primeira vez que a economia de São Paulo cresce mais que a nacional e por três anos consecutivos, né? Quais foram os acertos para que a gente chegasse a esse número? Eu acho que você tem uma reorganização da economia de São Paulo, muito importante. São Paulo volta a ser uma locomotiva nacional, como foi algumas décadas atrás, reconhecida como a locomotiva do Brasil. São Paulo é o estado forte e antes era muito forte em indústrias e a indústria sofreu durante muitos anos. Você teve um processo de desindustrialização no Brasil, onde São Paulo passou a ter esse problema de ter queda no PIB por causa disso. Só que aí serviços começou a crescer. Quando serviços começou a dominar em relação ao PIB aqui em São Paulo, você vê, teve comunicações, TI, transportes, armazenagem, agronegócio, como falou o secretário Meirelles, não foi tão bem porque também o agronegócio tem uma força muito grande no Centro-Oeste. Mas aqui em São Paulo sofreu um pouco, mas agora você começa a ver uma tendência de alguns segmentos, serviços em especial, crescendo muito e puxando o PIB do Estado. Agora, o que significa esse crescimento do PIB para o cidadão comum? Como é que está a geração de empregos e a renda das famílias paulistas? Elas sentem isso? Melhora, mas enfrenta também uma dificuldade por causa da pandemia. Não dá para você ter em São Paulo uma ilha isolada do Brasil. Ela sofre igual, só que sofre menos. Quando você tem um PIB crescendo mais, esses setores acabam puxando um pouco a empregabilidade. Agora você vai ter uma retomada de serviços de restaurante, bares, entregas em geral. Você começa a ter uma retomada também do emprego aí. Se a Omicron diminuiu um pouquinho, aumenta mais a empregabilidade. Serviços de entrega cresceram uma barbaridade nesse modelo de todo mundo ter que ficar em casa. E isso privilegiou muito, por exemplo, a cidade de São Paulo, algumas cidades vizinhas na grande São Paulo. Mas o emprego sempre sofre um pouco. Você vê, agora há pouco, nós tivemos que ver um crescimento de morador de rua na cidade de São Paulo de 31%. Isso é lamentável, é triste de ver. Infelizmente, aconteceu.